Você já jogou algum jogo do Tekken? Meu nome é Jean e você está no canal Gplay Games. Vamos agora conferir juntos a evolução desse jogo. Abrindo a nossa lista de evolução, temos Tekken 1, é o primeirão. Ele é um jogo eletrônico de luta desenvolvido e publicado pela Namco. Ele é o primeiro título da série Tekken e foi lançado para os arcades em dezembro de 1994 e depois lá para o Playstation em março de 1995 no Japão. Tekken foi um dos primeiros jogos de luta em 3D. Como muitos jogos nesse estilo, o jogador escolhe um personagem do grupo e trava um combate mano a mano com o oponente, podendo ser jogado contra o computador ou outro oponente. Você ganha! Em seguida, temos Tekken 2. Ele é o segundo jogo da série Tekken. Não apresenta muitas mudanças na jogabilidade em comparação ao seu antecessor. Tem 25 personagens, sendo que 7 são novos. Vendeu cerca de 3 milhões de cópias em todo o mundo. E foi lançado ao mesmo tempo em que o Nintendo lançou o console Nintendo 64, em agosto de 1996. A jogabilidade de Tekken 2 é muito parecida com o seu antecessor, com alguns acréscimos. Continua a utilização de cenários em 2D nas suas fases e o sistema de combate ainda utiliza 4 botões. O soco esquerdo, soco direito, chute esquerdo e chute direito. Novos golpes foram incluídos nos ataques de alguns personagens. A área de alcance dos golpes também foi modificada para infligir dano ao executar a partir de uma maior distância. O interessante deste último item é que os golpes passam a infligir maior ou menor dano conforme a distância ou posição em que está o adversário. Fator presente em todos os jogos da série desde então. O próximo é o Tekken 3. Ele é o terceiro jogo da série de jogos eletrônicos Tekken. O título foi lançado nos arcades em março de 1997 e para o Playstation em 1998. A versão original de arcade foi lançada em 2005 para o Playstation 2 como parte do modo Arcade Story do Tekken 5. Tekken 3 foi relançado em 2018 como parte da compilação da Sony. Esse jogo possui um número grande de personagens novos, incluindo a estreia de vários dos que se tornariam brasilares na série. somando um total para o jogo de 23 personagens. Tekken 3 é um jogo de luta, usa os personagens de Tekken 3, acrescentando um personagem exclusivo para o jogo, o Crew. Tekken Card Challenge utiliza um sistema semelhante ao seu homólogo Pokémon. Dois adversários lutam ao mesmo tempo, com vários cartões para diversas manobras e um total de 100 pontos de HP de danos. O sistema de batalha lembra muito o Yu-Gi-Oh, em que os três tipos de cartões se executam um pedra, papel e tesoura padrão. Os cartões de ataque são jogados um contra os outros para comparar valores, com o perdedor sendo descartado e reduzido o HP. Seguindo a nossa lista então, temos Tekken Tag Torment. Ele é o quarto jogo popular da série, entretanto, ele não faz parte do enredo da história oficial de Tekken, lançado para os arcades em 1999 e lançado no ano seguinte para o Playstation 2 em 2000, sendo como um dos primeiros jogos de PS2 a serem lançados. A produtora Nanko usou esse jogo para trazer de volta os personagens que não apareciam no Tekken 3, desta forma, reunindo todos os personagens da série até então. Pelo fato de Tekken Tag Torment não ser um jogo computado na linha do tempo de Tekken, a maioria dos personagens não tem um final que conte alguma história baseada na série. Seguindo então, temos Tekken 4. Ele é um jogo eletrônico de luta desenvolvido e publicado pela Nanko. Ele é o quinto game da série Tekken e foi lançado para os arcades em agosto de 2001 no Japão e depois para o Playstation 2 em março de 2002. Tekken 4 é considerado pela maioria como um ponto de referência da série e por diversos motivos. Em seguida, temos Tekken Advance. Ele é um jogo de luta lançado para o Game Boy Advance. O jogo não é canônico ao enredo da história da série Tekken e é fortemente baseado em Tekken 3. A jogabilidade de Tekken Advance é semelhante aos outros jogos da série, mas devido a sua natureza portátil, o jogo fica muito simplificado devido a alguns elementos serem removidos. Apesar da simplificação, Tekken Advance introduz novos mecanismos, bem como os antigos, com a aplicação de uma vasta gama de atordoamento. Seguindo então, o próximo lançamento foi o Tekken 5. Tekken 5 é um jogo de luta desenvolvido e publicado pela Nanko em 2004 para arcades e em 2005 para o Playstation 2. O jogo foi atualizado para a versão Tekken 5.1, que no geral trouxe mudanças de balanceamento para a jogabilidade, e depois para o título Tekken 5 Dark Ressursion. Em seguida, temos Tekken 5 Dark Ressurion. Ou referidos como Tekken 5.2. Ele é uma atualização do Tekken 5 e foi lançado pela primeira vez em arcade no Japão em 2005 e na América do Norte em 2006 e foi portado para o PSP mais tarde desse ano. O jogo também foi lançado para o Playstation 3 através do serviço online da Playstation Network em 2007. O próximo da lista é Street Fighter vs Tekken. Ele é um jogo de Playstation 3, Xbox 360, PS Vita, PC e iOS, que une as duas franquias de jogos de luta. Embora os dois jogos de luta sejam bem distintos, em Street Fighter vs Tekken existem várias adaptações. Os personagens de Tekken se adaptam aos seis botões de Street Fighter, mas também podem jogar com o mesmo esquema de quatro botões visto em Tekken. Em seguida, temos Tekken 3D Prime Edition. Ele é um jogo da série Tekken lançado em 2012 para o Nintendo 3DS, sendo o segundo jogo da série a ser lançado para um aparelho da Nintendo. Irá apoiar as capacidades 3D do Red Held e manter seus 60 FPS. Mesmo quando rodando em 3D, hein? Ele terá mais de 40 personagens. Em seguida, temos Tekken Tag Torment 2. Ele é um jogo eletrônico de plataforma e luta da franquia japonesa Tekken. Foi desenvolvido e distribuído pela Namco e teve seu lançamento para arcades no dia 14 de setembro de 2011 em seu país de origem. A versão para console foi lançada para o Playstation 3 e Xbox 360 em setembro de 2012, acompanhado por uma extensa campanha promocional. Ele também foi lançado para o Wii U em novembro de 2012. Em seguida, temos Tekken 6. Ele é um jogo de luta e o sétimo jogo da franquia Tekken, criado e publicado pela Namco. Ele foi lançado para os arcades no dia 26 de novembro de 2007 e foi o primeiro jogo a ser lançado no sistema de arcade System 357, baseado no Playstation 3. Em seguida, temos Tekken 6 Bloodline Rebellion. Ele é uma atualização do Tekken 6. Ele apresenta novos personagens, fases, itens e opções de personalização. Ele também dá ao jogo uma atualização balanceada dos personagens e seus itens. Em seguida, temos Tekken Revolution. Ele é um jogo de luta desenvolvido e publicado pela Namco. Foi lançado exclusivamente para o Playstation 3 através da Playstation Store no dia 11 de junho de 2013. Tekken Revolution dá à série uma nova forma de se jogar. Várias novas mecânicas de jogos foram implementadas, como os movimentos Special Arts e Critical Arts, criados para ajudar novos jogadores. Fechando então a nossa lista até o momento, temos Tekken 7. Ele é um jogo eletrônico de luta desenvolvido e publicado pela Namco. Ele é o nono jogo da série de luta Tekken, sendo lançado no dia 2 de julho de 2016. Este marca os 20 anos de Tekken, sendo lançado para o Xbox One e Playstation 4. Lembrando também que ele tem a compatibilidade com o Playstation VR. E aí pessoal, o que acharam do vídeo? Gostaram? Espero que sim! E desde já gostaria de convidar a você que ainda não é inscrito no nosso canal a se inscrever e ativar o sininho para receber nossas notificações para ficar por dentro de tudo! Muito obrigado galera, mais uma vez pela companhia. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!